Glória a Deus, saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, que alegria poder estar aqui com o Janilde e minha esposa, trazendo um abraço da co-irmã em Fortaleza e com alegria muito grande de poder saudar o membro 1155, ilustríssimo pastor Wellington, que já abracei nosso querido conterrâneo pai patriarca, da pessoa também do meu amado pastor José Carlos, saudar os demais queridos pastores, principalmente do nosso grande Nordeste, meus irmãos e minhas irmãs, pastor Ailton, meu irmão, amigo e companheiro, eu sempre digo para ele, pastor Ailton, estou em débito com o Senhor, tenho vindo tão pouco a igreja do Recife, mas sempre que venham, somos tão abençoados, nos maravilhamos com a graça, com o progresso, com o que o Senhor tem feito na sua igreja, na sua vida de irmã Judite, da sua família, e nós viemos nos alegrar consigo, quero dedicar para o meu irmão e para a sua esposa, Jó 10 e 12, vida me concedeste por tua benignidade e o teu cuidado a mim me guardou, e para a igreja do Senhor Jesus, sobre o seu pastoreio, a querida diretoria da convenção e da igreja, todo este povo abençoado do Pernambuco. O texto de 2 Tessalonicenses 3 e 5. O Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na perseverança de Jesus Cristo. Meu abraço, parabéns, por 25 anos também de pastorado. Trago, como diz o meu amigo pastor José Carlos, uma resposta de oração, porque eu deveria ter estado aqui na festa de 70 anos. Amém. 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 Obrigado.